Glória a Deus, aleluia. Irmandade, eu salto todos com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Agora eu vou ler aqui o salmo, Irmandade. A fé perfeita em Deus. É o salmo 46. Glória a Deus. Irmandade, se você não se inscreveu ainda no meu canal, nesse canal, você se inscreve pra me dar uma força. Pra mim, acabar de cumprir minha bênção aqui na Terra. E eu vou, também vou falar que ainda não dei a resposta do meu, daquele salmo, né? Que eu tô lendo, que eu fiz o voto, do meu voto que eu fiz com Deus. Porque o médico, ele tá demorando muito pra chamar minha filha, né? Pra fazer o outro exame, pra dar o laudo e a resposta certa. Mas eu creio, Irmandade, eu creio que Deus, ele já curou ela. Porque ela já tá comendo de tudo. Glória a Deus, me ajuda muito, né? Me ajuda muito ela. E eu agradeço a Deus por tudo, né? Por tudo. Por isso que eu não canso de colocar as coisas de Deus no canal, né? Porque Deus, ele é muito bom pra mim. Pra nós todos, né? Deus é bom. Então, Irmandade, agora eu vou ler aqui o salmo 46. Que é um salmo muito bom. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. Glória a Deus. As nações se embranvescerão. Os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra. Glória a Deus. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aqui é tais de saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Esse é um salmo que transmite segurança pra nós, né? Que Deus, ele está conosco. Eu creio que ele está. Eu creio. Eu creio, eu acredito que Deus está na nossa vida. E está na vida de todos aqueles que clamam e que pedem. Deus está. Que é a irmandade. Mas que eu fico aqui pensando, né? Às vezes eu estou aqui de cama, eu falo com o Senhor, né? E Deus, ele vem no meu auxílio. Mesmo assim, é que ele vai ao auxílio de todos que pedem. Quando você se sentir oprimido, fraco, né? Clame a Deus. Porque ele vem no nosso auxílio. Ele vem. Ele vem. Eu sei que ele vem. Graças eu dou a Deus por tudo. Que só o nome dele seja hoje e eterno louvado. Amém.